Tá aí ó, tá ficando difícil, eu não tô aqui querendo contestar pesquisa O governador da Bahia tá aí entre os melhores governadores do Brasil Será? Vai perguntar a mãe e as mulheres e familiares dos policiais que se foram O sargento enquadra o meliante, o meliante vai dar um tiro na cabeça do sargento Aí se fosse o contrário, ia aparecer os defensores Tá morrendo polícia de todos os lados Cadê governador? Como é que o senhor está bem avaliado? Vai perguntar a mulher, ao filho e à mãe dos policiais que se foram Isso vai dar merda Uma hora a corda vai partir E os policiais não vão aguentar E quando eles partem pra cima, perde a fata e fica desempregado Tá difícil governador Não se pode usar uma camisa, não se pode fazer um gesto Tudo é uma vagabundagem Tudo, se vai andar nu, é preso O tentado violento ao pudor Como é que a população fica governador? E foi a população que te botou aí? A polícia não aguenta mais Está jogando o problema no colo da polícia E quando a polícia vai resolver Sobra ou então leva bala na cabeça Governador Segura, segura, segura o soco O que é 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 Obrigado.